Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre Harai Yotoshi Wazaar. Harai Wazaar é mover a espada do oponente ou derrubar também o oponente, varrer o oponente. Yotoshi é derrubar, quebrar, arrancar a espada da mão do oponente. Essas são duas técnicas muito importantes na esquema japonesa e também na esquema do mundo todo de combate. E aí 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 eu e aí e aí e aí O que é isso? O Shiai, né, de Kuto, o Shinyai, né, o Azaki, nesse momento ele aplica um Taiyatari especial para criar um Kuzushi muito forte, derrubar o seu oponente, a gente fala que isso é um semenu, é um golpe de energia, de semenu, de energia, de postura do corpo, claro, não é energia que não é desse mundo, é energia cinética, né. Da mesma forma, eu aplico aqui no meu oponente, tá, uma apresentação, a mesma coisa, aplicando um ponto, tocando com o peito dele com a ponta da espada em um ponto.